Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de briga de heróis aqui no LEGO Batman 3, além de Gotham pessoal. E a batalha que ganhou aí na votação dos últimos vídeos foi a Alequina vs o Pistoleiro, pessoal, com 496 votos. Caramba, todo mundo quer ver a Alequina lutando contra o Pistoleiro. Lembrando que teve aí recentemente, né? Acho que ainda está em alguns cinemas ainda exibindo o filme do Esquadrão Suicida, pessoal. Onde temos aí como protagonista, quer dizer, faz parte aí da equipe do Esquadrão, né? O Pistoleiro e a Alequina, né? Por isso colocamos essa batalha para a votação, para aproveitar aí o hype do filme também, porque vocês conheceram, hein? A grande maioria conheceu os personagens. A Alequina eu acho que a maioria já conhecia, mas o Pistoleiro era meio que desconhecido aí para umas certas... Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas. Eu mesmo não conhecia o Pistoleiro antes do filme. Eu admito que eu não conhecia ele. Enfim, pessoal, estamos aqui para fazer essa batalha aí épica que vocês tanto pediram na votação e nos comentários também. Eu estou aqui hoje do lado direito da tela com o Pistoleiro, pessoal, com o Pistoleiro aqui, ó, maneiraço, com suas armas aqui, ó. O cara atira demais. E o Fox Gamer que me ajuda a fazer essa série está hoje, do lado esquerdo, com a Alequina. Se apresenta aí, Fox Gamer. Olá, pessoal, quem é o Fox Gamer? Tudo bem com vocês? Muito bem. E hoje, pessoal, quem será que vai ganhar essa batalha épica aqui? A Alequina com o Fox Gamer ou o Pistoleiro comigo, ô Raposa Verde? Fox Gamer, você acha que você vai ganhar, cara? Sim. Só que não. Você não vai ganhar com esse martelão aí. Ó, vou fazer uma coisa. Fala aí. Vou imaginar que essa pedrinha é você. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aí com a minha cabeça? Meu Deus, assim eu vou chorar. Fox Gamer não faz isso, não, cara. Deixa eu vivo. Ixi, tem uns cachorros voando aqui, Nunu. Ih, que é isso, cara? Tem umas vacas voando aqui, meu irmão. Tem umas vacas voando. Batei nas vacas. As vacas voadoras. Vem pra cá, Fox Gamer. Não dá. Não, não dá. Isso aí é só com explosivos. Vem pra cá. Vamos lá fazer, começar logo essa briga épica aqui, pessoal. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos para eles assistirem esse vídeo épico aqui demais do canal, pessoal. Você tá aqui. Eu que tô te procurando aqui. Beleza. Vai lá pro seu lado e eu vou aqui pro meu. Lá, oposto ao meu lado, Fox Gamer. Oposto ao meu lado. Aqui atrás de mim, aqui, ó. Ali, ó. Onde você tá apontando na tela, Fox Gamer? Na televisão aqui, ó. Aí, isso aí. Muito bem, garoto. Vamos lá, pessoal. Votem aí quem vocês acham que vai ganhar aqui essa briga. A Arlequina ou o Pistoleiro. Fox Gamer. Hã? Se prepara que eu vou te arregaçar. Sim, ó. Tem algumas pedras aqui, ó. 3, 2, 1. Partiu. Primeiro rounder. Lembrando, pessoal, que eu vou tentar evitar usar as armas. Mas isso não quer dizer que eu não vá usá-las. Quer dizer que eu vou tentar evitar. Pois, se eu usar as armas, o Fox Gamer vai perder muito rápido, né? Arlequina, você vai perder? Você nos traiu. Você tentou ajudar o Coringa, cara. Você tava tentando... Na verdade, você estava tentando voltar para o Coringa aí no Esquadrão Suicida. E isso aqui não é nenhum tipo de spoiler, né, pessoal? Ih, não. Não, não é pra usar as armas, não. Não, não usa as armas, não, Pistoleiro. Não, não usa, não. Porque aí vai ficar meio injusto o combate. Não, Deadshot. Aí. Deadshot. Caraca, só um coração. Só um coração pra mim ganhar da Arlequina. Se você me matar no tiro, não vai valer? Vai valer sim, cara. Como assim não vai valer? Ih, Fox Gamer. Perdeu aí com a Arlequina, cara. Deu aí, pessoal, o Pistoleiro no primeiro round. E, bom, pessoal, não é... Não tem como evitar as armas... É, evitar usar as armas aqui com o Pistoleiro, pessoal. É muito difícil. O único momento... Isso aqui não é controle nosso, pessoal. Não tem como controlar usar as armas, tá? Só pra avisar pra vocês. Não tem... A gente não tem controle sobre isso. Não é um botão que a gente aperta e ele usa... Tá, é um botão que a gente aperta e ele usa as armas. Mas o mesmo botão que usa as armas é o botão que bate. E pra ele bater, ele tem que estar... Pera aí, que eu vou resetar os seus corações, Fox Gamer. Pera aí. E pra ele bater, pessoal, tem que estar muito perto do personagem, ó. Pra que ele comece a bater. Deixa eu resetar os corações do Fox Gamer, né? Que eu só tô demonstrando pra vocês. Então, quando isso não acontece, ele usa as armas, pessoal. Então, por isso, às vezes, acontece de usar as armas. Então, não levem como sendo uma injustiça. É impossível não usar as armas, tá? Só pra explicar pra vocês. Eu falei muito, mas é pra explicar. Porque senão, depois vai ter alguns de vocês comentando nos comentários que foi injusto. Mas, na realidade, não foi, né? Preparado, Fox Gamer? Sir! Tem certeza? Sir! Você acha que você vai ganhar? Sir! Então, vamos lá, cara! Deu o seu melhor. 3, 2, 1, partiu. Segundo round! É! Meu Deus! Que golpe foi esse? Que golpe foi esse mesmo? Meu Deus! A Arlequina, pessoal, usou um golpe super especial aí com o seu martelo. E levou o segundo round com muita facilidade, pessoal. Caraca, eu nem vi o que aconteceu. Deu aí, pessoal, no segundo round, a Arlequina, né, pessoal? Deixa eu resetar aqui os corações do Fox Gamer pra gente começar um novo round aqui, né, pessoal? Toma, Arlequina! Você não vai vencer, não! Fox Gamer, você está animado? Sim! Você está calado hoje, cara? Seus fãs gostam de ver você fazendo as suas loucuras aí. Eu já tenho que like no meu canal, eu sou engraçado. É, então, o pessoal acompanha o seu canal. Vamos lá, pessoal! Votem aí quem vocês acham que vai ganhar aqui no terceiro round. A Arlequina com o Fox Gamer ou o Pistoleiro comigo, Raposa Verde. 3, 2, 1, partiu o terceiro round! Opa! Não usa as armas, não, Pistoleiro. Não usa, não, cara. Vamos evitar usar as armas. E eu não posso pular e bater, porque senão depois ele começa a usar as armas, cara. Aí fica meio injusto. Olha lá, ó. Vai, Pistoleiro. Isso, Pistoleiro. Vai na mão, cara. Vai na mão, sem armas. Relaxa com essas armas aí. A gente sabe que você é muito bom com as suas armas, né? Você consegue acertar um tiro a, sei lá, 10 quilômetros de distância. Brincadeira, acho que não. Não sei, né? Será que sim? Será que sim? Será que ele consegue, Fox Gamer? Não! Não consegue, né? Toma, Fox Gamer, você não vai vencer, não, cara. Ih, pessoal, foi no tiro, mas não teve como evitar. Deu aí, pessoal. No terceiro round, o Pistoleiro conseguiu levar esse round pra casa. Fox Gamer, o que você tem? Nada. Você tá aí calado, cara. Você tá muito calado. O que é isso, cara? O que tá acontecendo? Sabe por quê? Diga aí. Eu não quero gritar pra poder assustar as batas. Assustar as vacas. Deixa as vacas de lado, cara. Deu aí, pessoal. No terceiro round, o Pistoleiro está 2x1 para o Pistoleiro, né? Agora nós vamos para o quarto round, pessoal. Lembrando que é uma melhor de três. Então, se eu ganhar esse round aqui, serei o grande campeão da batalha. E se o Fox Gamer ganhar, a gente vai para o último round, o quinto e último round, para decidir quem dos dois personagens é o melhor. Será que é o Pistoleiro? Ou será que é a Arlequina? Votem aí, pessoal. Será que é a Arlequina que vai ganhar? Ou o Pistoleiro? 3, 2, 1. Partiu. Quarto rounder. Ih. Ih. Meu. Caraca. Esse golpe. Ah, esqueci de... Não, meus corações estavam resetados. Relaxa. Ah, vou. Caraca, pessoal. Deu aí nesse round. No quarto round deu a Arlequina. Caramba. Eu nem te encostei. Você encostou, cara. Esse golpe é muito forte. Esse golpe aí já ganhou na hora, cara. Meu Deus. Eu nem sabia que esse golpe era tão forte assim, pessoal. O Fox Gamer girou ali com o martelo e explodi, cara. Nem sabia que esse golpe era tão forte. Tá 2x2. Tá 2x2, cara. Agora a gente vai para o último round. Ih, quase buguei aqui. Bugou? Quase buguei. Buguei não, cara. Aqui, ó. Não, não tá bugando mais. Fox Gamer, você tá falando muito baixo. Cara, não vai sair no vídeo. Tá saindo. Tá saindo? Vamos ver então na edição. E deu aí, pessoal. No quarto round, a Arlequina, pessoal. A Arlequina levou aí essa batalha contra o Pistoleiro. Fox Gamer, você acha que você vai ser o grande campeão dessa briga? Sim. Quero só ver então. 3, 2, 1, partiu. No quinto e último round, pessoal. Yeah! Venha, Arlequina. Você não vai levar essa, não. Você não vai ganhar de mim, Arlequina. Vamos, Pistoleiro. Você não vai ganhar de mim, Deadshot. Vou ganhar, sim. Eu perdi para o Exterminador, mas vou ganhar de você. O Exterminador é muito forte, cara. Vamos lá para ganhar dele. Mas você não vai ganhar de mim no Skod. Eu não suicida. Vou ganhar, sim. Eu sou mais forte, eu sou mais ágil com as minhas armas. Já acertei ainda com o golpe do chão. Você acertou ainda, cara. Você nem acertou. Você podia se aproveitar. Podia se aproveitar? Sim. Vamos, Pistoleiro. Ganhei essa briga, cara. O monstro está saindo da jaula. O monstro está saindo da jaula? Está saindo da jaula o monstro. Saiu da jaula o monstro, pessoal. Deu aí nesse round e também nessa briga aqui, pessoal, do canal. O Pistoleiro. O Pistoleiro foi o grande campeão dessa briga aqui, pessoal. Caraca, eu estou feliz demais. Ganhei do Fox Gamer, cara. Ele sempre ganha de mim, cara. Toda vez ele ganha, pelo menos um eu tinha que ganhar, né, Fox Gamer? Pelo menos um, né, cara? Senão eu ia perder para sempre aqui. E o Pistoleiro foi o grande campeão dessa briga aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado, né? Fox Gamer aí deu o seu melhor, mas não conseguiu. Não foi para as armas do Pistoleiro. Pistoleiro aqui do Faroeste. Não, brincadeira. Não é do Faroeste, não. E, pessoal, para quem é inscrito no canal, sabe que sempre depois da briga nós deixamos aqui na tela para vocês aí três opções, três sugestões de batalha para vocês votarem nos comentários e também no card que vai aparecer após as sugestões no vídeo, né, na tela do vídeo aí. E as três opções aqui, pessoal, para vocês votarem aí são as seguintes. A primeira opção é o Shazam versus o Adão Negro, pessoal. Batalha que vocês pediram aí. Vários de vocês pediram nos comentários. E eu confesso para vocês, pessoal, que eu não conheço muito do Shazam e nem do Adão Negro. Na verdade, eu conheço quase nada deles, só conheço por nome, sabe? Então, eu vou tentar fazer uma batalha dos dois caso essa batalha ganhe, né, na votação. Se ela ganhar na votação, eu vou fazer a batalha dos dois e vou conhecer um pouquinho mais sobre os personagens para não falar nenhum tipo de besteira no vídeo, né? E a segunda opção, pessoal, é o Coringa versus o Charada, pessoal. Dois vilões aí da DC que é muito legal caso eles... E virou uma bola. Virou uma bola? Bem legal. Caso nessa batalha ganhe, pessoal, vai ser muito interessante porque vai ser dois vilões do Batman, da história do Batman, da trama do Batman, que vão se confrontar, né, pessoal? E a terceira batalha aqui e a terceira opção, né, de batalha para vocês votarem é o Batman versus o seu arco inimigo, Lex Luthor, né? Não seu arco inimigo, que acho que o principal arco inimigo do Batman é o Coringa. Mas o Lex Luthor também faz parte aí... Na verdade, nossa, falei besteira, pessoal. O Lex Luthor, na verdade, é o arco inimigo do Superman, não é do Batman, tá? Eu errei aí, me desculpem. Na verdade, o Lex Luthor é inimigo do Superman. Mas nós colocaremos, caso essa batalha ganhe, né, os dois, para brigar aqui no Lego Batman 3, pessoal. Votem aí nos comentários e também no card que vai aparecer na tela, pessoal. Cliquem aí no card que vai aparecer na tela, em cima do desenho do pistoleiro, e votem na batalha que vocês querem que aconteça aqui no canal. Fox Games está brincando de bola aqui, acertando, amassando o pistoleiro aqui no chão. Não, deixa eu correr, deixa eu correr. Corre, pistoleiro. É aquele filme do Pac-Man gigante? É, um filme o quê? Do Pac-Man gigante, mas só que agora é diferente, agora é de estago. Tá acostumado? E, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, o que faz Fox Gamer? Deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso mesmo, pessoal. Deixa o like e compartilha o vídeo com os seus amigos, para eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal. Passem nos canais parceiros, incluindo o canal do Fox Gamer. E se inscrevam para dar um apoio. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Se despeça aí, Fox Gamer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu!